Aqui o Chico, Himalaya 411 ou esperar 450? Acho que a diversão seria a mesma na 411, mas barata. Já está disponível e também as correções feitas. Wagner, a Himalaya 411, ela está muito boa. Ela está muito boa. A Royal, ela fez um trabalho excelente com essa moto. Eu estou tão feliz. Porque meu irmão Ricardo, ele foi agora para o Paraguai, né? Ele fez uma viagem que a gente ficou acompanhando. Eu fiquei preocupado porque, putz, ele viajou de madrugada. Ele saiu de Foz. Eu não sei se ele saiu de Cidade Oléste ou de Foz. Eu não lembro. E ele saiu às 9 da manhã. Eu acho que foi de Foz. Porque ele já tinha saído da casa de Marcão. Foi para Foz, eu acho. E no dia seguinte ele foi para São Paulo. Ele saiu 9 da manhã e chegou 2 e meia da manhã em casa. Ou seja, ficou a madrugada toda pilotando. E eu aqui acompanhando, né? Eu aqui junto. Porque quando a gente viaja, eu, o Ricardo, o Cabral, o Edu, a gente fica monitorando, né? E o Rick toda vez... E como ele está com um multimídia na moto dele, toda mensagem que eu mandava ele via. Aparecia lá na tela do multimídia dele. E ele me respondia. Ele parava a moto e me respondia para ficar calmo. Porque às vezes acabava o monitoramento. Ele atualizava. E ele foi de Himalaia. A Himalaia maravilhosa. A dele já é a 2023. 2023 ou 22? É 23. Se não me engano, a dele é 23. É isso mesmo. A dele é 23. A 2023 é a do Ricardo. 2023, é isso mesmo. A dele, 2023, é isso mesmo. Está perfeita. Já atualizada. Está toda certinha. Não deu um problema. Nada. A moto dele está excepcional. Então, para as pessoas que querem comprar a Himalaia 411, saibam que essa moto, ela está... A Royal fez um trabalho excelente com essa moto. Então, eu acho que ela ainda faz sentido para algumas pessoas. Principalmente quem faz uso urbano. E quem quer pagar menos. E quem não quer sofrer... Não quer correr riscos com os amigos do alheio. Em São Paulo, no Rio de Janeiro. É uma moto, tanto ela quanto a Scrum 411. Esse motor 411, ele faz muito sentido para pessoas que querem pagar menos. Querem ter um seguro mais baixo. E é uma moto muito boa. Eu garanto a vocês. Eu recomendo desde 2022 essa moto. Antes disso, eu não recomendava. Eu tinha uma 2022. Mas a 23, ela já está mais atualizada. Atualizou a parte elétrica, as bobinas. A bobina elétrica é diferente. Então, ela tem... A rede CAN também ficou melhor. Ela tem mais sensores. Então, ela está muito melhor. A 2023. A 22 está melhor, mas a 23 se superou. Que é a do RIC. E já a 450, a Wagner, é muito melhor, cara. Não tenho em comparação. A 450 é um salto evolutivo de 10 vezes, eu posso dizer. Ela é 10 vezes mais evoluída do que a 411. Em potência, em confiabilidade. Mas é um projeto novo. Agora, se você só roda na cidade, Wagner. Faz viagens solo, sem garupa. E está de boa rodar até 110 km por hora com uma moto. E com picos de 120, 130 para fazer ultrapassagens. A 411, ela faz sentido. Mas se você quer mais potência. Quer rodar na rodovia com uma garupa. Quer uma moto mais evoluída? E muito mais evoluída. Espera a 450. Que provavelmente só chegará em 2025. Provavelmente porque eu não tenho nenhum tipo de informação segura. E ninguém tem. Quem disser que vai chegar esse ano, final desse ano. Não tenho certeza. Porque a Royal atrasou a Super Meteor 650. Olha o quanto atrasa. Ninguém recebeu essa moto ainda. Porque existem atrasos. As principais montadoras, todas, na realidade, estão sofrendo com a logística. Isso é verdade. Não é uma mentira. Todas estão sofrendo com a logística de motos que estão... Motos, peças que estão vindo da Ásia. Todas. 100% das montadoras brasileiras estão sofrendo com isso. A Royal não é diferente. E isso não é uma culpa da Royal. Mas sim da situação global. E essa moto, eu acho difícil pra caramba ela ser vendida ainda este ano. Ela pode ser anunciada no final do ano. E ser vendida no início, no primeiro trimestre ou no primeiro quadrimestre de 2025. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Porque apressado come cru. A Royal precisa homologar e bem homologada. Por isso que eu digo pra vocês. Calma. Vamos deixar a Royal fazer o trabalho dela bem feito? A Royal tem feito. Em relação a controle de qualidade. Eu preciso dizer isso pra vocês. Eu tenho que ficar... Eu estou muito feliz com o que eu vejo da Royal. A evolução da Royal de 2020 pra cá. Sim. A Royal evoluiu muito nos seus parâmetros e nos seus processos de qualidade. Royal Brasil que eu tô falando. E a Royal, enfim, no geral. Depois que ela lançou as Twins, Continental GT, Interceptor, principalmente depois da plataforma Jota, Super Meteor, Hunter, Classic, motores 350. A Royal, ela tem buscado aperfeiçoar seus processos, tem melhorado. Basta vocês olharem vídeos aqui no meu canal de 2020 pra baixo. Ou de 2020. Pessoas reclamando da Bullet, da Classic 500, motores 500. Reclamando das Himalayan. Ou seja, a moto era porca. A moto era mal feita. Era mal montada. Era feita de qualquer jeito lá na Índia. Isso mudou, gente. Os processos da Royal têm melhorado. Os materiais empregados nas motos têm melhorado. Por mais que tenha pessoas que não gostem. Tá tudo certo. Você que não gosta de Royal, problema seu. Eu tenho um Royal, eu tô muito satisfeito com as motos que eu tenho. Eu tenho duas. Já tive quatro. E tô muito satisfeito. Teria mais. E eu tô muito satisfeito também com a evolução da marca. Cada vez mais eles estão empregando materiais melhores. Melhor qualidade. Controle de qualidade. E eu percebo isso nessas novas motocicletas que estão chegando. Himalayan 450. A Super Meteor. Gente, a Super Meteor é uma das motos mais bem acabadas da Royal. Os materiais empregados são excelentes. E esse motor 650, ele é maravilhoso. Tio Chico, mas tem um problema do câmbio, que dá aquele falso neutro. É verdade. Mas isso não é um problema crônico, ao meu ver. Isso é um problema de projeto. E que se você seguir lá, como disse meu amigo Toninho, o Alex do canal Motos e tal, que eu mando um beijo. Que ele explicou exatamente... Ele fez uma live aqui comigo, que eu mando um beijo pro Alex do canal Motos e tal. E ele vai voltar pra cá. E eu recomendo pra caramba o canal Motos e tal. E o Toninho disse que ele assistiu já com outro mecânico, que agora eu peço perdão, eu não lembro o nome do mecânico. Mas ele já me... O próprio Alex também tomou como base esse mesmo mecânico. Que se você levar até o fim do curso o pedal de câmbio, você não vai ter problemas no engate. Não é uma questão de força, mas sim de levar o curso do pedal de câmbio até o fim. E você vai ter o engate preciso. Obviamente que não é um câmbio com um engate preciso naturalmente, como outros câmbios são. Mas é um erro de projeto e não um problema crônico. E a Royal, ela tem se superado. Com esse projeto da Himalayan 450, eu vejo também uma evolução de 10 vezes, eu coloco 10 vezes, com a Himalayan 411, que já é um projeto antigo, mas evoluído, né? A Royal foi corrigindo os problemas, foi cortando os problemas, evoluindo. E eu tenho que dizer isso a vocês. Eu tô muito feliz com o que eu tô vendo a Royal. O que a Royal vai se tornar, galera? Eu não tô falando do Brasil, não. Tô falando global. A Harley, ela tá num processo ribanceira. Eu lembro que eu falei, no último vídeo que eu citei, a saída da New Bayer Harley Davidson daqui de Salvador, que foi a última concessionária a fechar as portas aqui no Nordeste, não por incompetência, mas pela desistência da Harley Davidson do Brasil em vender motos e colocar motos caríssimas. Eu li um comentário de algumas pessoas dizendo a Royal, ela vai tomar esse lugar. Eu sei que é absurdo, pra quem gosta de Harley, como eu, mas essa é a tendência. Cada vez mais a Royal Winfield vai tomar o espaço de marcas que lá 50 anos atrás, 40 anos atrás, estavam com motos para pessoas, de qualquer poder aquisitivo. E a Royal tá fazendo moto pras pessoas, pra esse tipo de gente. Obviamente que a Royal vai criar produtos mais caros, de nicho. Ela vai fazer isso, que é a tendência de toda marca. Isso é uma tendência. Mas agora a Royal vai tomar esses mercados emergentes. porque a Harley Davidson não vai ficar em mercados emergentes. Ela, inclusive, ameaçou sair da Índia e um bilionário indiano assumiu. Assumiu, o Tanko disse, não, deixa comigo. Ele é apaixonado pela Harley. A Harley só não foi embora da Índia porque esse bilionário indiano assumiu. Disse, não, eu assumo a operação. Mas a própria Harley se picou lá da Índia. Não quer saber. Por quê? Porque indianos também não tem um poder aquisitivo muito alto, assim como brasileiros. Então a Royal tem um poder de crescimento absurdo. E eu bato palmas. Porque quando eu vejo que uma marca está evoluindo, comete erros, tá? Não estou dizendo que não comete, não. Mas está evoluindo. Então você aí que está pensando em comprar uma Super Meteor, espera, deixa os emocionados comprar. Você que está pensando em comprar uma Himalaya, calma. Não adianta botar pressa pra Royal botar, tem que lançar logo, tem que comprar logo. Se você botar pressão na Royal, pressão tem que ter, mas se a Royal lançar uma Himalaya agora esse ano, eu não teria coragem de indicar a vocês. Por quê? Porque vai ser cobertor curto. Vai dar algum BO. Porque não dá tempo pra você homologar uma moto. Projeto do zero, então curta o espaço de tempo. Então o que a gente tem que entender? A Royal tem que testar essa moto, tem que botar o japonês pra rodar com essa moto o Brasil inteiro. Testar todos os tipos de combustíveis. É um japonês que faz isso. Bota o japonês pra rodar no Nordeste, botar todos os combustíveis, aguentar o calor do Nordeste, bota o japonês pra rodar no Sul, no Sudeste, bota o japonês pra carregar saco, porque ele bota um monte de peso pra testar a moto com carga, bota o japonês pra rodar tudo quanto é lugar, e ele fazer a preparação e a homologação dessa moto em relação à estequiometria. Então a gente tem que ter calma pra essa moto chegar no mercado brasileiro arrasando, fazendo um sucesso absurdo, e que os problemas sejam mínimos, aqueles problemas de ajuste de montagem. É isso que eu desejo. Mas pra você que quer uma Himalaya 450, espera, eu, se eu fosse você que tá planejando a Himalaya 450, eu compraria no final de 2025. Tio Chico, é muito tempo. Então tome Fufu Mentol. Fufu Mentol é a melhor, é a melhor ferramenta pra você, e ainda vou botar aqui pra você aprender o que é Fufu Mentol. Você está cansado daquela sensação irritante de Fufu se arrastando sobre você? Vem. Não se preocupe mais porque o Fufu Mentol está aqui para salvar o dia. Desenvolvido especificamente para aquelas almas ansiosas que sempre querem trocar de motocicleta. O Fufu Mentol é a sua solução definitiva. Mas espere, tem mais. Rapaz! Aumentamos o poder com a nossa versão mais recente, Fufu Mentol Trozoba Mega Zord. Este bad boy é projetado para enfrentar até mesmo os ataques de Fufu mais ferozes, com sua fórmula potente, a base de extrato de babosa, caninha do brejo, e agora com urtiga selvagem. Diga adeus a esses momentos inquietos. Com Fufu Mentol versão Trozoba ao seu lado, você poderá desfrutar de seus passeios de moto, sem ansiar constantemente por uma mudança. Abrace seu demônio da velocidade interior e deixe o Fufu Mentol cuidar do Fufu formigando. Confie em nós. Seu coração apaixonado por motocicletas agradecerá por isso. Mais um produto das organizações Sepúlveda. Sempre pensando em você. Este produto é contraindicado para quem tem hemorroidas. Você que está aí, ansioso, querendo comprar o que você não precisa agora, e o que não tem também, use Fufu Mentol. Você está vendo, isso aqui é um supositório, está todo gasto, está vendo? Eu uso todo dia. Isso aqui é um supositório com a versão de ponta de eletrochoque das organizações Sepúlveda. Você vai achar isso aqui nos melhores pet shops da sua cidade. Tá bom? É isso aí. Espera. A Royal está mandando bem. Vamos ter paciência. E você que está buscando a Super Meteor 650, deixa os emocionados comprar. Final do ano você compra. Aí baixa o hype, vai ter moto na concessionária, você não vai ficar pagando ágil. Deixa, deixa os emocionados comprar. E aí gue in seguida. E aí 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 Tchau, tchau.